Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que teme não, que é família? Que teme lá? Vamos ver Que teme lá? Meu Deus, me ajuda! Tem que me encosta, feliz! Me ajuda! Que salva! É igual a você! Não vale nada! Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu Faz chuveiro Nasci como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu E Deus meu Faz chuveiro Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inundar Inundar O meu coração Faz chuveiro Faz chuveiro Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inundar O meu coração O meu coração Faz chuveiro Faz chuveiro Faz chuveiro Vai chuveiro Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inundar O meu coração O meu coração Vai chuveiro Vai chuveiro Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inundar O meu coração Vem com teu rio Ir lugar O meu coração Ir lugar Ir lugar O meu coração Se vai chuveiro Se vai chuveiro Faz chuveiro Vai chuveiro Amém! Amém!